Aplausos E o que eu notei Que era só inseração Ainda sempre tem Mas não faz mal Nada é só ruim Vem o refrão da canção na hora São duas casas Totalmente separadas A do desejo e da razão E se é pressão Quase religiosamente Tal qual a luz Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta Xuxa salt